Rapaziada, aqui é o Daí Playboy, quero mandar abrações principalmente pra Matheus Filmes, é nóis! E Teu Bum 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 Bum, Desce e Balança E Teu Bum 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 Bum, Desce e Balança A Rica mandando tu dança, o Playboy no Comando tu dança E teu bumbum balança Mas no comando tu dança Faredão tá tocando tu dança E teu bumbum balança Bumbum balança Bumbum balança Desce e balança Desce e balança Desce e balança Desce e balança É o daí playboy Joga na frente do faredão Vai, 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 vai Se tem baby eu tô dentro Quando ela dança Ela vai se acabar Bumbum balança Se tem baby eu tô dentro Quando ela dança Ela vai se acabar Teu bumbum balança Balançando, balançando Mexendo Vai, vai Desce e balança Teu bumbum, bumbum, bumbum